Música O Fundo Soberano do Estado recebeu o primeiro aporte financeiro no valor de 2 bilhões e 100 milhões de reais. A medida foi anunciada em evento no Palácio Guanabara nesta segunda-feira. O fundo, que foi criado a partir de uma emenda constitucional de autoria do presidente da Alerje, deputado André Siciliano, é uma reserva dos excedentes da produção de petróleo e vai financiar investimentos estruturantes voltados para o desenvolvimento do Rio. Durante o encontro, André Siciliano, que realizou diversas audiências para ouvir as demandas de todos os setores de cada região do Estado, falou sobre a importância da elaboração do primeiro plano estadual de fertilizantes, sobre a necessidade de obras como a construção de uma linha de eletricidade no noroeste fluminense e do gasoduto Rota 4B para o escoamento do gás natural. Eu não tenho dúvida que esse ano também é um ano que os royalties já estão mostrando uma arrecadação 30%, 40% acima do ano anterior e vamos ter superávit de novo. É discutir, discutir investimentos estruturantes. Eu dei dois ou três exemplos aqui da questão da planta de fertilizantes, da questão da Rota 4B, que o governador também tem conversado muito no governo federal, que a gente precisa da parceria. E é isso, a gente tem os recursos, uma PPP não sai da noite para o dia, é pensada. E como eu disse aqui, o ativo gerado pelos recursos do fundo, ele poderá vir a capitalizar o Rio Previdência, que aí vamos viver um círculo virtuoso a partir de então. O presidente da Alerje também anunciou a doação de 30 milhões de reais de recursos economizados do orçamento da casa para adaptação do local que vai receber o Parque Nacional de Excelência em Fertilizantes. Ele lembrou que o Brasil importa 85% de todo o produto usado na agricultura. Foi levantado a necessidade de adaptação de um prédio muito moderno lá no Parque Tecnológico. Isso, segundo consta, do administrador do parque, mesmo dos técnicos da Embrapa, seria o necessário ali em torno de 30 milhões de reais. E prontamente a gente já disponibilizou disso. Nós fizemos um bate-papo importante semana passada, que desdobrou numa lei que eu apresento amanhã, um projeto de lei criando o primeiro Plano Estadual de Fertilizantes do Brasil. Nós já passamos a minuta desse plano para os atores que estiveram conosco nesse debate, especial às universidades e à própria Embrapa, para que a gente possa consolidar um projeto que vai para a pauta. Então, apresento amanhã e seguramente na próxima semana já tenha a primeira votação. Depois vamos realizar uma audiência pública, mais contribuição para o plano e aí vamos votar e, se Deus quiser, o governador vai sancionar o Plano Estadual de Fertilizantes. O governador Cláudio Castro disse que o Rio vive momentos virtuosos e de união. A gente está olhando o Estado de uma maneira completa. Ou seja, para onde vamos, o dinheiro necessário para investir, a infraestrutura necessária através do pacto e a qualificação profissional, ajudando as prefeituras na questão legislativa a receberem essas empresas, esses empreendedores. Então o Estado hoje passa por uma... foi o presidente disso, por esse começo desse ciclo virtuoso. O Rio hoje vive um grande tempo de união. E essa união, eu não tenho dúvida, ela tem sido fundamental para esse tempo de reconstrução que o Rio de Janeiro tem. Todo mundo isento de vaidade. Você vê que no Brasil inteiro você tem briga, 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 briga. E no Rio de Janeiro você tem paz, 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 paz.